Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje a dica do dia é sobre saúde, isso mesmo, eu vou falar sobre kefir de leite, probiótica do bem, eu vou dar uma dica de como congelar e descongelar, tá certo? Mas antes de passar essa dica pra vocês, eu quero deixar pra nossa meditação, pro dia de hoje, que se encontra lá, é um versículo que fica lá em 1 Pedro, o capítulo é o 5 e o versículo é o 7, que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glórias a Deus por isso, né? Vamos à dica do dia, né, que é como congelar e descongelar o seu kefir de leite, tá? Vamos começar por congelar, o que você vai precisar? Você vai precisar da sua muda, né? A sua muda de kefir. E um saquinho, gente, um saquinho, de preferência novo, né? Eu gosto de congelar em saquinho porque ele fica, ele me dá mais espaço no meu congelador, mas tem muita gente que põe em potinho, pode pôr em potinho? Pode, pode pôr potinho de plástico, de vidro, eu aconselho mais de plástico e bem esterilizadinho, de preferência novo, tem aqueles potinhos descartáveis que você compra a dúzia, assim, novo, é interessante. E quando você for fazer alguma doação, dá pra sua tia, pra sogra, enfim, você já leva no potinho e aí você entrega, tá? O saquinho também dá super certo e é bem bacana, inclusive, também pra levar, pra dar pra doação, tá certo? Então vamos lá. Bom, então qual é a quantidade que a gente vai congelar, gente? Gente, uma porção, uma porção é uma colher de sopa bem caprichada, tá? Eu geralmente congelo que dá pra você fazer 500ml de iogurte e quando for fazer uma doação também é a quantidade perfeita. Então, ó, é uma colher bem generosa de sopa. Essa daqui, ela equivale a uma colher de sopa que eu já fiz o teste, tá? Porém, estou colocando bem generosa. Vai fechar, vai fechar bem. Gente, é muito simples. Fechou. E vamos agora etiquetar. Kefir de leite. Eu etiqueto, eu ponho kefir de leite por quê? Porque eu tenho kefir de água, claro que não dá pra confundir, né? Mas eu tenho iogurte infinito, eu tenho bulgaricos, tenho casca, então é bem parecido, né? E aí eu ponho a data, gente. Hoje é dia... Enfim, aí você põe a data, o dia, o mês e o ano. Por quê? Porque esse kefir, ele fica por até dois anos congelado, tá? Ele pode ficar até dois anos que você não vai ter problema nenhum. Eu já fiz o teste, então ele aguenta tranquilamente até dois anos. Então é muito bacana, gente. Vai viajar, vai ficar um tempo fora, congela seu kefir, vai passar de sete dias fora, congela seu kefir. É sempre bom a gente ter uma muda, pelo menos, de kefir congelado, que é um start, uma garantia. Se acontecer alguma coisa com o nosso kefir, a gente já tem. Outra coisa, ele se reproduz muito rápido, então às vezes você não tem muita gente pra doar, assim. Então é legal você congelar. Ou até mesmo, às vezes, você dá uma enjoada, quer dar uma paradinha e aí você congela. Gente, simples assim, olha. Já tá etiquetado e esse daqui já vai pro meu freezer. Então, esses saquinhos eu acho super bacana. Eles fecham muito bem e não ocupam nada de espaço lá no seu freezer. Então dá pra você colocar vários saquinhos assim, tá? E agora vamos ver como que a gente faz pra descongelar. Gente, super simples também. Tá aqui o seu saquinho, você tirou do seu freezer, tá congelado, né? Você vai precisar de um pote de vidro, agora tem que ser de vidro mesmo, bem esterilizado. Vai precisar de cerca de 200ml de leite. Aqui também tem uma porção bem caprichada, tá? E aí você vai deixar ele descongelando em temperatura ambiente. E aí, assim que ele descongelou, aí sim você põe no pote de vidro, coloca o seu leite, 200ml, vai mexer bem e vai deixar por... vai tampar, né? E aí você vai deixar por 24 horas. Feito isso, você vai fazer o processo todo normal. Você vai coar, vai colocar novo leite, pode colocar ainda 200ml de 150 a 200ml. Por quê? Porque você não vai consumir essas três primeiras trocas, tá? É importante isso. Você vai descartar. Então pode colocar, pra não perder muito leite, pode colocar de 150 a 200ml. Tá? E aí você vai descartar. Às vezes, a primeira vez que você coloca o leite, o primeiro dia, ele já forma um iogurte maravilhoso. Já volta ativa. E pode acontecer de você estar no terceiro dia e ele não voltou ainda. Não se preocupe, não se desespere. É normal, tá? Depende do tempo que você deixou ele congelado. Aí geralmente, a partir do segundo, terceiro dia, ele já volta ativa. Então, passou três vezes, descartou as três vezes. A partir daí você já pode consumir e tá dando pra sua família. Tá certo? Bom, pessoal, era essa a dúvida que eu queria tirar de vocês, né? Se vocês, por acaso, tiverem mais dúvidas, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos com muito prazer. Tá certo? Que mais? Qual a informação mais que eu quero passar pra vocês? Vocês estão se perguntando como que faz pra adquirir. Quem não tem ainda, né? O kefir, que quer saber como que faz pra adquirir. Gente, quem tiver interesse, eu faço doação colaborativa de probióticos. Kefir de leite, kefir de água, kombucha, iogurtes infinitos. E como que funciona essa doação colaborativa? Pra quem é de São Paulo, eu marco um dia e uma data da semana. Ou melhor, uma data, né? E um local aqui próximo de mim. E aí eu faço trocas, doações colaborativas, nome já diz, né? Troca por leite, por açúcar. Produtos que eu uso pra cultivá-los, tá? Porém, eu mando pra todo o Brasil. Quem for de São Paulo, a região um pouquinho distante também, eu também mando. Só que aí eu cobro frete e mais gastos. Mas é simbólico, tá, gente? É apenas o frete, os gastos, tudo incluso o valor que eu cobro. Então, quem tiver interesse, está adquirindo, está sabendo como que funciona. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui abaixo. Você entra em contato que eu respondo vocês. Combinado? Bom, então, a dica do dia foi essa. Tá? É bem rapidinho, é só uma dica mesmo, mas de muita importância, né? E quem gostou desse vídeo, deixa aquele joinha bem caprichado. Se por acaso você está chegando agora e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, é só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. Vai aparecer o sininho também. Clica nele, pois ativando esse sininho, todos os dias vocês recebem notificações dos meus vídeos. Isso mesmo, eu falo bastante sobre kefir de leite, kefir de água, kombucha, creme fraiche, iogurtes infinitos, dicas de saúde, beleza, bem-estar, receitas fitness. Gente, é bastante coisa que eu tenho para passar para vocês, viu? Eu só peço aquela ajuda, deixando aquele like caprichado, como eu falei no início. E se vocês puderem, é claro, compartilhando com seus amigos e familiares. Combinado? Por hoje é só. Ah, pessoal, só lembrando, agora eu estou com o Instagram. Quem quiser me seguir é Ivanise Dionísio Oficial. Segue lá que eu vou ficar bem feliz. Combinado? Bom, então, por hoje é só. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar. E que Ele alcança cada família com a Tua paz. Aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau.